Música Nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos iniciando mais uma edição do programa Conversa com o Presidente. Obviamente estamos na sala da presidência para conversar com o presidente do Poder Legislativo, o vereador Marcelinho de Molinero. Vereador, boa noite e obrigado por nos receber aqui na presidência. Boa noite, Gleison, boa noite aos telespectadores do Canal 16, é um prazer enorme estar recebendo aqui na sala da presidência, tão pertinho falando com vocês aí de casa, para mostrar um pouquinho da nossa realidade do Poder Legislativo e conhecer essa casa que é do povo, que é esse gabinete da presidência também. Presidente, aproveitando que estamos em contato com a nossa comunidade, queremos dizer que você telespectador que está nos assistindo, você pode agora diariamente mandar as suas perguntas, as suas sugestões para o Twitter, Twitter da TV Câmara, arroba TV Câmara Erechim. Esse endereço que você está vendo aí na sua tela é o nosso mais novo canal de interação com você e também em seguida teremos um perfil no Facebook para você poder ter ainda mais contato com a TV Câmara e também com os vereadores. Mas, presidente, esse primeiro semestre da Câmara de Vereadores me parece que tem sido muito movimentado. Diversos eventos, diversas sessões, até sessões solenes, homenagens. Fala para a gente um pouquinho desses primeiros seis meses da sua administração à frente do Poder Legislativo. Nós tivemos, estamos fechando agora o semestre, nesses primeiros seis meses um movimento muito grande de eventos dentro do Poder Legislativo até, dá para ver que o Poder Legislativo está pequeno pelo tamanho da sua população. Vários eventos que nós tivemos que ocupar, tanto o plenário como o plenarinho, com telões, porque não, de tanta gente que veio participar, tanta audiência pública, sessões solenes, audiências, vários eventos que fizeram nesses seis meses, que lotaram o nosso plenário, plenarinho, no qual a população realmente começou a participar muito mais dos atos, das decisões, que vem no intuito de legislar sobre o dia a dia da população de Erechim. Agora, vereador, um outro dado que me chamou muito a atenção nesses primeiros seis meses é a quantidade de projetos que passaram aqui pela casa. Eu tenho aqui, e me corrija se não estiver correta a informação, foram 97 projetos de origem no Poder Executivo e 21 projetos de origem do Poder Legislativo. Mais de 100 projetos apreciados. Na verdade, são 97 já aprovados de origem do Executivo, sendo 103 ao todo que estão tramitando na casa. Até para explicar melhor para os telespectadores, nós temos três comissões na casa, que é a Comissão de Justiça e Redação, onde esses projetos, ao darem entrada nesta casa, nesse Poder Legislativo, vão para essa comissão, no qual os vereadores se reúnem e fazem reuniões e votam a constitucionalidade do projeto. Se tem a constitucionalidade, o mesmo vai para as outras comissões, que é a Comissão de Desenvolvimento Social e a Comissão de Desenvolvimento Econômico. São as outras duas comissões, alguns projetos, que têm o âmbito de desenvolvimento na área social e o outro na área econômica. Alguns passam pelas outras duas comissões, ou uma ou outra comissão, no qual, após todo esse trâmite, que vai dar entrada no plenário para serem votados. Então, são 97 projetos que já passaram por esses trâmites, já tiveram sua votação aqui no plenário do Poder Legislativo, e o restante, que fecha 103 projetos executivos, estão nas comissões tramitando. E os legislativos também, são mais 21 projetos legislativos. Tivemos há pouco a aprovação do projeto da lei antifumo, que a população aplaudiu, nosso município também, um projeto de origem legislativa. Agora, vereador, teve um projeto que também chamou muito a atenção, inclusive dos nossos telespectadores, que nos assistem com frequência, que foi votado nessa semana, que é o projeto em que o município propõe emergencialmente assumir o controle do estacionamento rotativo. Tivemos uns debates intensos aqui na casa. Esse debate, essa decisão foi tomada, que a Prefeitura pediu para os vereadores, então, apreciarem a proposta. Isso mostra a importância que a Câmara de Vereadores tem na vida de 100 mil pessoas, na sua opinião? Com certeza. Na última sessão, nós tivemos nove projetos na pauta, sendo votados e apreciados, muitos com grandes debates, como esse é o caso do estacionamento rotativo, que mexe com a vida das pessoas, com o comércio local, e hoje nós estamos sem estacionamento rotativo. Ele vem em regime de urgência, urgentíssima, solicitada pelo prefeito municipal, na qual nós encurtamos o trabalho das comissões para virem, porque era um projeto de urgência para ser logo aplicado no dia a dia da população. Esse projeto que foi aprovado pelos vereadores, agora a Prefeitura tem o prazo de contratar as agentes de trânsito. São 40, né? 40 orientadoras. Orientadoras mais quatro, supervisoras, né? Supervisora, supervisora, tanto masculino quanto feminino, que vão emergencialmente, em 180 dias, comandar o trânsito, o estacionamento rotativo no município de Erechim. Então é um projeto que tinha que passar pela sanção legislativa, se não passasse, ia virar uma bagunça total no município de Erechim. E se o prefeito não tem a nossa autorização, acaba não sendo realizado o projeto que é pretendido pelo ex-Poder Executivo. Mas a importância da Câmara de Vereadores, me parece que ela vai além dessas questões que são, obviamente, vitais para a cidade. Nós tivemos, na Câmara.com, presidente, mais de 900 acessos de pessoas da comunidade na Câmara.com, aquele espaço que é destinado para o uso de computadores, de acesso à internet. O que representa isso, presidente? É um trabalho que a Câmara faz de forma gratuita para a população de Erechim. E eu orgulho saber que ele está sendo bem visto pela população e sendo usado. Como a gente pode ver, pelo número de acessos, são 900 acessos, de qual pessoa, com toda a rede hoje de internet que tem na cidade, no país, no mundo, né? As pessoas ainda necessitam ter um acesso gratuito, como nós oferecemos aqui na Câmara de Vereadores. Então, é um projeto que já vem, ao longo dos tempos, dando certo, e nós estamos dando continuidade nesse mandato. Uma ferramenta que você implantou como marca da sua gestão aqui é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP. O que é essa ferramenta? Para quem daqui a pouco está em casa nos assistindo, o que trata esse projeto? O que muda na vida do cidadão, por exemplo, né? Ou seja, o que representa a Câmara de Vereadores ter o PGQP em pleno funcionamento? Nós começamos com a parte teórica do PGQP, no qual já tivemos um envolvimento grande de funcionários. Primeiro era só com a direção, a parte da direção da Câmara, mas muitos gabinetes vieram participar, viram que isso era importante para o atendimento que você vai dar à população. Só que nós estávamos no início, um pouquinho só na teoria, e agora já partimos para a prática. Ações efetivas, desde a melhora do dia a dia. Hoje, qualquer servidor da Câmara, mesmo faltando uma pessoa ou outra, é responsável e vai saber dar continuidade no trabalho. A gente não pode depender de uma ou duas pessoas. Então, esse é um dos requisitos positivos do Programa Gaúcho de Qualidade. Também, desde a eliminação de copos plásticos, no qual tivemos todo um programa dentro da Câmara de Vereadores, um palestra sobre a prevenção do câncer, e existem estudos que o copo plástico ainda provoca, tem alguma possibilidade de provocar um líquido quente, um câncer em algumas pessoas. E, além da economicidade, de você não estar usando um monte de copos descartáveis, a natureza agradece. Então, são vários efeitos que nós vamos sentir nos próximos meses, dentro aqui do Poder Legislativo, não só nós, servidores, mas como a população na recepção, nos paradigmas, nos procedimentos que vão ser adotados com a implantação que já está em andamento do Programa Gaúcho de Qualidade. Isso também, esse programa, ele também tem alguns vieses na questão da administração da casa, que a informação que eu tenho é que a Câmara já utilizou cerca de 1,7% do seu orçamento, do orçamento do município, sendo que ela tem direito a 8% do orçamento. É, a Câmara de Erechim tem um repasse, por lei, de 8% do orçamento do município. E nós somos uma das câmaras que menos gasta em todo o Estado. E esse é um dos objetivos, e esse ano a gente está gastando ainda menos, nós estamos com 1,7%, sem perder a qualidade de atendimento ao público. É nesse sentido, né? Sem deixar que a população seja atendida à mesma qualidade. Então, esse é um pacto que nós fizemos, juntamente com a mesa diretora, de procurar o máximo, fazer a economicidade, tendo esse trabalho da TV Câmara, no qual nós estamos dando publicidade aos nossos atos, chegando até você, telespectador, de uma forma bem aberta, bem transparente, que é esse o objetivo, e também trabalhando com toda essa economicidade. Então, é possível fazer com pouco dinheiro, sabendo investir no lugar onde tem que se investir. Vêm mudanças na estrutura física do prédio da Câmara de Vereadores? Vêm mudanças por aí, presidente? Com certeza, nós estamos num processo adiantado de conversa com o secretário de Planejamento, o Marmentini, no qual nós estamos tentando acertar uma parceria, uma cedência da Prefeitura com a Câmara, para nós ampliarmos o nosso espaço, que está muito reduzido, para atender melhor a população. E também a questão da recepção do público, nós vamos mexer ali na entrada, no qual nós queremos que quem vem à Câmara se sinta como se estivesse na sua própria casa, com uma recepção boa, com uma acessibilidade direta, e também que venha com benefício para o atendimento nos gabinetes dos vereadores. Você está com uma situação, presidente, um pouco complicada na mão, porque na próxima legislatura serão 17 vereadores. A Câmara de Erechim, na situação que se encontra hoje, não tem mais espaço. Fazer os investimentos para isso são investimentos altos, afinal de contas o prédio me parece que é antigo, você que é engenheiro já deve estar fazendo os estudos, eu não sei se tem condições de ampliar, e eu acredito que essa decisão tenha que ser tomada este ano, afinal de contas as obras vão vários meses. E as decisões estão sendo tomadas este ano, nós queremos chegar no final deste ano, com todas as decisões tomadas e algumas já executadas. Esse é o nosso princípio, porque nós vamos ter 17 vereadores, a situação do prédio não suporta um aumento grande de funcionários aqui, como nós teremos na próxima legislatura, a parte elétrica, toda a estrutura do poder legislativo hoje. Ela é muito antiga. Ela é muito antiga. E se veio vários fatores da tecnologia que se adaptou ao longo do tempo, desde ar-condicionados, a própria telefonia, a rede telefônica, a rede de internet, a rede toda elétrica que necessita uma ampliação e o prédio não suporta mais. Então nós vamos tomar, mas principalmente deixar claro para você telespectador que todas essas atitudes que vão ser tomadas vão ser dentro do orçamento, com toda a economicidade possível que vai ser feito durante este ano. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho e daqui a um pouco a gente volta com mais conversa com o presidente. E esse programa, como você pode ver, ele é assim, é transparente, o presidente está aqui respondendo a todas as perguntas que nós estamos fazendo, até para que você, telespectador, saiba exatamente o que ocorre no dia a dia do Poder Legislativo e do presidente aqui da casa. Rápido intervalo e já voltamos com mais conversa com o presidente. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes. Cidade de avenidas largas e belas praças. E é para você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Assuntos polêmicos e importantes, convidados e interessantes para um debate franco de ideias, sempre para que você, telespectador, possa chegar às suas conclusões. Programa Direto ao Ponto, semanalmente aqui na TV Câmara, a partir das 21 horas. Estamos de volta com o programa Conversa com o Presidente, obviamente na sala da presidência aqui do Poder Legislativo. E olha, você que está nos acompanhando através do Canal 16, nós temos uma nova ferramenta para você ter ainda mais interação com a TV Câmara e também com o Poder Legislativo. É o nosso perfil no Twitter, Lembrando que você também pode assistir esse programa em outros horários no site da Câmara de Vereadores www.câmaraerechim.rs.gov.br Em breve teremos novidades no perfil da TV Câmara do Facebook. Também mais uma rede social que a TV Câmara estará presente para estar ainda mais próximo de você, telespectador. Presidente Marcelo de Molinera, tem um projeto que o senhor colocou como uma das suas metas no ano de 2011, que é do vereador Mirim. A gente pode acompanhar nas últimas semanas as suas visitas às escolas. Como é que está a receptividade? O que é o vereador Mirim, para quem ainda não conhece? Até para o telespectador entender, uma das metas desse meu mandato como presidente do Poder Legislativo é incentivar jovens a fazer, não política partidária, mas a política do seu dia a dia na sua escola, no seu município, na sua empresa. A política construtiva. Construtiva, incentivar novos líderes, que surjam novos líderes para o nosso amanhã. Nós temos uma carência muito grande de líderes novos. As pessoas meio que se acomodam, acabam não surgindo novos líderes. Já na sessão solene que nós tivemos esse ano, do dia do município, nós já tivemos esse gancho no qual trouxemos às escolas alunos que se destacaram durante o ano, em várias, desde alunos dedicados, com notas ótimas, ou seja, um líder na escola, ou seja... Um destaque no esporte. Um destaque no esporte. As escolas escolheram alunos que se destacaram, no qual nós fizemos uma homenagem aos líderes de amanhã, que são esses jovens que estão tendo um destaque no seu local de trabalho, que hoje é a escola. Então, esse foi o primeiro gancho que nós fizemos esse ano. E com isso aí, nós quisemos retornar esse ano o projeto do vereador Mirim, que já foi sucesso no passado, no qual nós incentivamos esses jovens a ter uma discussão dentro da escola, o que é importante para a sua comunidade escolar, o que é importante na comunidade onde eles vivem, que seja feito pelo poder público. Então, eles vão ter como é que funciona o legislativo lá dentro dessa escola, um processo eleitoral no qual vai ser escolhido alguns jovens para serem vereadores mirins. E aqui vai ter o mesmo processo legislativo que tem o vereador, os vereadores mirins vão ter também. E esse processo a gente já deu início, estamos visitando as escolas, tivemos uma receptividade muito grande por parte das direções, no qual estão já aplicando o projeto lá. Nos próximos dias estaremos completando o número grande de escolas que nós temos no município. E tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso e vai ser dado continuidade por todos os outros presidentes. O senhor sempre defendeu a formação de novas lideranças. O que o senhor espera com esse projeto? Eu não sei se até por eu ser o vereador jovem eleito, o mais jovem eleito do poder legislativo já por duas legislaturas, e ver que eu já não sou mais tão jovem assim. E não está surgindo novas lideranças. Eu acredito que o vereador tem que dar espaço sempre para outras lideranças surgirem, esse é meu pensamento. E quero ver que novos líderes jovens para nós termos uma renovação. É importante também a experiência das pessoas mais velhas. Mas nós temos que mesclar tanto essa liderança, tanto esse ímpeto jovem que vem com vontade de fazer as coisas acontecerem, quanto com a experiência dos mais velhos. Só que não está surgindo como deveriam surgir novos líderes jovens para poderem ter sua representatividade dentro desse poder legislativo. Na sua opinião, o que é importante para se formar uma nova liderança? Que tipo de atitude é fundamental para se formar um novo líder e um bom líder? Principalmente a base familiar muito bem construída, no qual lá vem todos os princípios que tem que ter hoje um líder. Que é o princípio da ética, da coerência, da dignidade. São aspectos que estão muito falhos hoje, nos dias de hoje, dentro dos meios políticos. Nós temos uma grande dificuldade de reverter isso aí. Mas isso aí vai ser ao longo do tempo, com muita educação, com um papel importante das escolas, por isso essa nossa parceria com as escolas. Se nós não tivermos esse papel lá dentro da escola, as coisas vão caminhar de maneira torta. A gente vê muitas situações hoje dentro das escolas, com uma agressão a professores, uma discussão que no passado a gente não via. O respeito maior para aquele líder que é o professor. Nós tivemos agora uma homenagem à escola José Bonifácio e um dos temas do meu discurso foi esse. A importância que tem, tinha muitos jovens ali, vocês vão dar valor para esses professores daqui a alguns anos. A importância que ele vai ter dentro da sua vida lá no ambiente escolar. Então muitas situações hoje que ocorrem dentro das escolas não dá mais para se admitir. Não sei se tem um desvio dentro de casa ou alguma coisa assim, mas o respeito principalmente pelos professores. A política é ruim ou algumas pessoas que a fazem é que são, na sua opinião? A política é necessária. Nós vivemos num país democrático, seria muito pior se fosse uma ditadura onde se impusesse as coisas. Para assinar a decisão de uma pessoa só. Então nós vivemos num sistema democrático. O nosso sistema democrático ainda é muito recente. Nós estamos aprendendo a fazer democracia, mas ao longo do tempo nós já estamos evoluindo, aprendendo a votar. mas temos que aprender muito ainda. O senhor conheceu uma ditadura de Cuba, né? Eu tive a oportunidade de ir na época da militância e política jovem de ir até Cuba para um dos últimos lugares do mundo onde tem uma ditadura. E ver como é que é o terror que se implanta pelo povo. Então isso aí ninguém merece nem ditadura de direita ou de esquerda. A população não merece, o mundo não merece. O mundo já rejeita e está se caindo várias, as últimas ditaduras que existem no mundo estão caindo. Então nós temos esse sistema democrático e nós temos que saber conviver com o sistema democrático. Muitas vezes a população ainda não sabe administrar essa liberdade que tem. No último programa que nós gravamos, o telespectador talvez lembre, nós falamos sobre o balcão dos achados e perdidos. Esse espaço onde as pessoas podem deixar objetos que encontram, seja ela carteira, óculos, celulares, enfim, uma infinidade de objetos que são encontrados nas ruas e em diversos estabelecimentos são deixados aqui na Câmara de Vereadores. Porém, naquela oportunidade o senhor destacava que já o volume de objetos deixados aqui era enorme. Como que está a situação? A Câmara de Vereadores está conseguindo dar um encaminhamento para esses objetos? está. Nós temos hoje uma servidora concursada lá no balcão de achados e perdidos e no balcão da cidadania onde a orientação para a população na parte jurídica onde tem alguma dificuldade nos meios que tem que buscar o seu direito e também coordena o balcão de achados e perdidos que agora se foi apresentar todo um relatório e nós nos próximos dias estaremos entregando pelo menos a questão dos cartões bancários onde a gente consegue que através das agências bancárias chegar ao dono desses cartões que foram perdidos aos bancos e eles vão entregar ou inutilizar avisando o dono do cartão que seu cartão foi achado e está à sua disposição dentro das agências bancárias então esse meio a gente já está dando esse retorno para a sociedade mas ainda nós temos muitas carteiras de identidade CPF vários outros documentos que se encontram aqui no balcão de achados perdidos e está à disposição da população que perdeu algum documento vim procurar nesse mais um serviço que a Câmara presta à nossa comunidade quer dizer a Câmara ela tem uma série de serviços que estão à disposição seja ela a Câmara.com o Balcão da Cidadania que inclusive são orientações para quem não sabe o Balcão da Cidadania um espaço onde são oferecidas orientações jurídicas não é advogado para algumas pessoas acham que temos uma advogada concursada que efetua algumas orientações e também o Balcão de Achados E é bom destacar isso Gleico que todos esses serviços são praticados aqui pela Câmara para a comunidade além de toda a estrutura do Poder Legislativo sendo um dos orçamentos gastos aqui mais baixos de todas as Câmaras do Estado então dá para fazer muito com pouco eu acho que dá para pesar bastante esse lado da economicidade e prestar um serviço de qualidade para a população Vereador na última semana a comunidade de Chinense a comunidade do Alto Uruguai foi surpreendida por uma notícia que a ferrovia que a princípio estava para passar por aqui parece que não vai mais passar enfim aí começaram uma série de mobilizações o senhor esteve envolvido no ano passado fortemente na questão da Ferro Sul juntamente com o deputado Jerônimo Gergen e como é que está essa situação? Isso é um pouco de polêmica que estão jogando um pouco de inverdade também porque não existe um traçado montado no traçado que foi previsto Erechim passa pela Ferro Sul claro não pela cidade mas no entorno da cidade e a meu ver não houve essa mudança ainda nesse traçado isso é muita especulação de prefeito querendo puxar para a sua cidade mas por isso que nós temos que ter aqui também a força política lá de exigir que Erechim esteja representada e Erechim é viável que se passe a ferrovia economicamente não é nem ninguém quer ah porque vai beneficiar meu município ter um custo enorme para o estado não Erechim o traçado passa por aqui porque economicamente é viável Operador estamos chegando nos momentos finais do nosso programa gostaria que eu deixasse uma mensagem final aos nossos telespectadores é bom saber até por vocês que nós temos outros canais nas redes sociais aqui da TV Câmara nós estaremos ampliando o nosso trabalho e foi um foi um acordo que nós fizemos com a direção da TV Câmara para apresentar dentro do nosso projeto de transformarmos a TV Câmara numa TV comunitária de nós se aproximarmos cada vez mais com a população de Erechim então nós estamos fazendo várias externas sabendo a opinião da população e pode ter certeza e cada vez nós vamos procurar estar mais perto do que pensa a população e sabermos para orientar as nossas decisões aqui dentro desse poder Beleza Presidente muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho O programa Converso com o Presidente está chegando ao final lembrando que você que está nos assistindo você pode sim ter uma participação ainda maior na programação nos questionamentos e em sugestões de pauta da TV Câmara você pode mandar as suas mensagens através do nosso Twitter arroba TV Câmara Erechim ou através do perfil no Facebook tem lá TV Câmara Erechim nosso perfil estamos sempre à disposição de você telespectador lembrando também que você pode acompanhar outros programas da TV Câmara através do nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br hoje nós ficamos por aqui conversamos com o Presidente Marcelo de Moliner Presidente do Poder Legislativo grande abraço até o próximo programa Música 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 Obrigado.